Olha, namorar é ótimo, mas dá um trabalho. Esses dias eu conheci um cara. Ai, conversa vai, conversa vem. Ele me perguntou como se fosse a coisa mais simples do mundo. Vamos jantar amanhã? Eu sorri, super meiga e disse, claro, vamos sim. Aí começou o inferno na terra, porque eu tive que me reprogramar mentalmente e pensar em tudo que eu tinha que fazer para estar apresentável. Evidentemente, parei de comer dali por diante e comecei a famosa dieta do queijo. Você passa o dia inteiro sem comer e quando sente que vai desmaiar, come uma fatia de queijo. É ótimo, super saudável. Dieta garantida, próximo passo, fazer pé e mão. Quem se importa se é inverno e você provavelmente vai usar uma bota cano alto? Pé e mão tem que estar feito. Até porque homem tem uma tara estranha por pé, sei lá por quê. Ah, não pode esquecer a depilação. Porque quem vai querer sair com um urso? Mesmo que seja para o inocente jantar. Você vai fazer a perna, axila, virilha. Ai, mulher sofre. Há vários outros dilemas, como cabelo, maquiagem, roupa. Mas o pior de todos é a lingerie. Porque roupa feminina ou é bonita ou é confortável. Aí você olha para aquela só calcinha de algodão, tamanho lona de circo. Ela é confortável, é cor da pele, é praticamente um método anticoncepcional. Você pensa, ah, não vou dar para ele hoje mesmo? Você a coloca. Mas aí bate aquele arrependimento e você pensa, ah, e se mesmo sem dar para ele, ele ia acabar vendo a minha calcinha? Sim, porque no restaurante pode ter uma escada. E vai que eu invento de subir na frente dele. Muito puta da vida, você tira aquela só calcinha amiga e coloca uma daquelas coisas mínimas, rendadas, que vai ficar entrando na sua bunda a noite toda. Mas é melhor garantir. Aí, finalmente, você está pronta, bonita, perfumada, histérica e faminta. O que acontece? Ele liga para cancelar o encontro. Diz que esqueceu que hoje ia ter um jogo do Corinthians quanto um time qualquer e porcaria. E que um jogador fenomenal ia jogar. Fenomenal? Fenomenal sou eu, que passei dois anos fazendo todo tipo de coisa para te agradar. Juro que eu pensei em dizer isso. Mas acabei falando um sonoro. Imagina, que isso? Quando ele me perguntou se não poderia ser outro dia. Claro, para eles não custa nada mesmo. Eles acham que é fácil. Que a gente sai da nossa cama e vai direto para o carro deles. Se eles soubessem o trabalho que dá, nunca usariam desmarcar. Pelo contrário, pediriam a gente em casamento de primeira. Nossa. Fiquei tonta. Será que eu estou tendo um AVC? Ou pode ser fome também? Tem um pedaço de queijo aí?